Boa noite, exploradores do abismo. O vídeo de hoje é sobre um rei do inferno. Falaremos sobre Baal, o gigantesco rei demônio de múltiplas faces e poderes obscuros. Com sua presença imponente e soberana, Baal governa sobre legiões quase infinitas de espíritos malignos e demônios, cada um à sua total disposição. Hoje, mergulharemos em suas origens obscuras e desvendaremos os estranhos poderes e significados de sua aparência tão grotesca e assustadora. Prepare-se para uma jornada rumo às profundezas do inferno, onde apenas os loucos se aventuram. Saiba tudo sobre o demônio que poucos magos e ocultistas ousam invocar. Um ser tão antigo que já estava presente, quando os seres humanos ainda estavam aprendendo a moldar pedras e metais, enquanto tentavam compreender o universo à sua volta. Baal é uma figura demoníaca com uma aparência estranha e única. Sua representação é elaborada e carregada de simbolismos, projetada para evocar uma sensação de mistério e poder durante os rituais mágicos. Baal é descrito como um dos reis do inferno e sua forma é uma combinação de elementos bizarros. Ele é retratado como um homem com a face de um leão, criando uma fusão de características humanas e animais. No entanto, a peculiaridade não para por aí. O aspecto mais marcante de Baal na Goetia é o fato de ele ter três cabeças distintas, cada uma coroada com uma coroa dourada. Essas três cabeças representam uma trindade obscura. Uma das cabeças é humana, simbolizando a inteligência e a racionalidade. A segunda cabeça é a de um gato, associada à astúcia, à agilidade e ao misticismo. A terceira cabeça é a de um sapo, que pode ser interpretada como um símbolo da transformação do oculto e do desconhecido. Além das três cabeças, Baal possui asas de morcego, um símbolo de criaturas noturnas e da mais plena escuridão. Muitos anjos caídos são representados com asas de morcegos. Sua cauda é representada como a de uma serpente, um símbolo ancestral da tentação, do mistério e do conhecimento proibido. Essa descrição altamente simbólica de Baal na Goetia reflete a rica tradição da magia cerimonial, onde os rituais e as representações de entidades demoníacas são elaboradas para despertar a imaginação, o temor e a reverência dos praticantes. Cada elemento obscuro da imagem de Baal carrega seu próprio significado e pode ser explorado durante os rituais, como um meio de invocar o seu poder e a sua influência. É importante ressaltar que essa representação de Baal na Goetia é uma construção simbólica da tradição ocultista e não tem vínculos diretos com as interpretações históricas ou religiosas de Baal em outras culturas antigas. O nome de Baal foi associado a diferentes divindades e entidades em várias culturas ao longo da história e as interpretações de Baal variam bastante de uma cultura para outra. Seu nome é tão popular que está presente em diversas culturas, falarei brevemente sobre algumas das suas aparições ao longo da história humana. Primeiro, Baal na mitologia cananeia e fenícia. Na mitologia cananeia e felícia, Baal era considerado o deus do sol, da fertilidade e da tempestade. Ele era uma das divindades principais e era adorado com grande fervor por esses povos. Baal é retratado como uma figura poderosa que controla o ciclo das estações e a fertilidade da terra. Sua associação com a tempestade também o tornou uma divindade importante na agricultura, pois as chuvas eram vitais para a colheita. Segundo, Baal na mitologia ugarítica. Os textos ugaríticos, que datam do segundo milênio, contém informações valiosas sobre Baal. Eles descrevem Baal como uma divindade guerreira que lutava contra a deusa do caos Yam e Moth, o deus da morte. Baal é muitas vezes retratado como um herói que traz ordem ao mundo e à natureza, vencendo seus inimigos e garantindo a paz e prosperidade no mundo. Terceiro, Baal na bíblia hebraica. Na bíblia, especificamente no antigo testamento, Baal é usado para se referir a divindades cananeias que eram adoradas pelos povos vizinhos de Israel. O profeta Elias é famoso por seu confronto com os profetas de Baal descrito no livro de um reis, no qual o deus de Israel é demonstrado como mais poderoso que o deus Baal, por meio de um milagre. Quarto, Baal em muitas outras culturas. Fora da região cananeia, o nome Baal não era tão comum, mas variações do conceito de um deus solar e da fertilidade eram encontradas em várias culturas antigas. Por exemplo, na mitologia egípcia, há semelhanças com a figura de Baal na forma de divindades solares, como o deus Ra. Em outras culturas do Oriente Médio, Baal ou deuses semelhantes podem ter existido, mas com nomes totalmente diferentes e características ligeiramente diferentes. No entanto, é importante notar que essas interpretações contemporâneas são influenciadas por tradições religiosas específicas e não refletem necessariamente a diversidade de interpretações históricas de Baal. Como podemos ver, Baal é um nome tão antigo e famoso que provavelmente muitos dos seus ancestrais distantes já o conheciam e temiam ou adoravam seu nome. Provavelmente todos nós já tivemos ancestrais das épocas antigas que cultuaram a Baal como seu único deus. Na tradição da Goetia, Baal é considerado um dos demônios mais poderosos e é associado a uma série de habilidades e poderes atribuídos a ele. Os principais poderes e habilidades atribuídos a Baal incluem o domínio sobre legiões de demônios. O domínio sobre legiões atribuído a Baal na tradição da Goetia é uma característica comum de muitos demônios ou espíritos da mesma tradição. Esse aspecto faz parte do simbolismo e da hierarquia que são frequentemente associados à magia cerimonial e à demonologia. A ideia por trás do domínio sobre legiões de demônios é que demônios como Baal são retratados como líderes ou comandantes de vários exércitos de espíritos. Essas legiões de demônios são frequentemente consideradas como servidores ou simplesmente seguidores. A presença desse aspecto na Goetia serve a vários propósitos simbólicos e ritualísticos. Isso pode ser atraente para os invocadores que buscam acessar esse poder para seus próprios objetivos. É uma representação da magnitude de sua influência sobre o mundo espiritual sugerindo que ele é uma das entidades de mais alto escalão. Além disso, invocadores que se voltam para Baal muitas vezes buscam uma negociação ou aliança com ele. Eles acreditam que Baal, como líder dessas legiões, pode influenciar ou comandar outros demônios para cumprir seus desejos ou atender às suas necessidades. Isso cria um cenário em que os invocadores podem buscar assistência para alcançar seus objetivos, sejam eles de natureza mágica, material ou espiritual. Baal, nesse contexto, é visto como um dos líderes dessa hierarquia e os invocadores podem tentar acessar essa hierarquia por meio dele. Isso pode envolver a convocação de múltiplos demônios ao mesmo tempo para servir ao seu propósito ou a convocação de um demônio, como Baal, para representar a autoridade sobre outros. Esses rituais são altamente simbólicos destinados a evocar um senso de mistério-poder e controle sobre as forças ocultas. Concessão de habilidades e conhecimento oculto Como muitos outros demônios na Goetia, Baal é considerado capaz de conceder conhecimento oculto, habilidades mágicas e desvendar mistérios espirituais. Os invocadores podem buscar sua ajuda para adquirir poderes mágicos ou esotéricos. Baal também é associado à capacidade de revelar informações sobre o passado e o futuro. Isso inclui a adivinhação, a clarividência e a previsão de eventos. Dada a sua representação com três cabeças diferentes, Baal é frequentemente associado à capacidade de transformação e metamorfose, o que pode ser interpretado simbolicamente como a habilidade de mudar ou adaptar-se a diferentes situações que o magista quiser. Embora Baal seja uma entidade demoníaca, ele também é considerado capaz de oferecer proteção e assistência aos invocadores, que conseguem controlá-lo e negociar com ele de maneira adequada, é claro. No entanto, essa aliança pode ser perigosa e sujeita a condições rigorosas, já que estamos falando de um rei demoníaco de alto escalão. Negociar com essa entidade é algo que poucos conseguem com perfeição. Antes de falar mais sobre seus significados ocultos, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te levar mais fundo nesse assunto tão fascinante e obscuro. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog, com matérias e produtos também relacionados com o nosso tema. Obrigado pela força! Como dito anteriormente no vídeo, Baal aparece em várias culturas, sendo as mais populares, como Baal na Goetia e Baal Peor na tradição judaica. É crucial compreender a origem e o contexto religioso dessas duas figuras. Baal da Goetia é uma entidade que faz parte da demonologia ocidental, sendo retratado como um demônio em rituais de magia. Sua representação é fortemente influenciada pelo simbolismo e mitologia da magia ocidental, não tendo raízes históricas ou religiosas muito específicas. Por outro lado, Baal Peor é uma figura que emerge na Bíblia hebraica, mais especificamente no Antigo Testamento, em conexão com eventos históricos e cultos pagãos na região do Antigo Império de Israel. A adoração a Baal Peor é frequentemente associada à idolatria e à apostasia, sendo condenada nas escrituras hebraicas como uma prática pagã. Em termos de significado religioso, Baal da Goetia, representado na tradição ocultista, é um símbolo de poder oculto, de magia e da busca por conhecimento e influência. Por meio das práticas mágicas, ele é evocado por magos e praticantes de magia cerimonial para diversos fins, muitas vezes em busca de poderes e respostas para questões pessoais. Por outro lado, Baal Peor, na tradição judaica, é visto como um ídolo pagão, que simboliza a apostasia e a infidelidade ao Deus de Israel. A condenação da adoração a Baal Peor é uma expressão da fidelidade ao Deus único de Israel e da rejeição das influências religiosas estrangeiras. Essas diferenças refletem os contextos religiosos e culturais em que essas figuras são encontradas. Baal da Goetia é uma criação da magia cerimonial ocidental, enquanto Baal Peor é uma parte da história religiosa e cultural do antigo Israel, representando questões de fé e adoração no contexto judaico. Visões bastante distintas e únicas, não acham? Deixem nos comentários abaixo se vocês já conheciam a figura enigmática de Baal. Este canal é focado exclusivamente nas inúmeras e terríveis criaturas monstruosas no mundo todo, cada uma com seu aspecto único e interessante. Com o tempo, trarei absolutamente todas aqui no canal, então se quer conhecer mais dessas obscuras criaturas e está gostando do vídeo, não se esqueçam de curtirem e se inscreverem no canal para apoiarem a criação de mais vídeos como esse.